Olá, meus amores! Vocês estão no canal Decorando e Reciclando. Sejam muito bem-vindos! O vídeo de hoje, nós estamos trazendo três ideias, reaproveitando caixa de remédio. São lembrancinhas para a festa no tema sereia. E quem está nos acompanhando nesse vídeo, trazendo três ideias de unicórnio, é a Polly Gonçalves. Ela deixou um recadinho aqui pra vocês. E aí, galerinha linda do canal Decorando e Reciclando! Eu sou a Polly do canal Polly Gonçalves e vim aqui hoje convidar vocês para assistirem as minhas três ideias, gente, que prometo pra vocês que eu caprichei, hein? E também aproveitar pra pedirem pra vocês se inscreverem lá no meu canal e deixar aquele like super especial se vocês gostaram do vídeo. Beijos e espero vocês por lá! Se você não é inscrito aqui no canal e está chegando aqui agora, já se inscreve e ativa o sininho das notificações pra acompanhar tudo que a gente faz bem de pertinho. Bora parar de papo e vamos lá pro DIY? E pra primeira ideia, eu tô usando aqui uma caixinha de remédio. Todos os nossos DIY vão ser com caixas de remédio. E essa caixinha aqui eu vou cortar um pedaço pra ficar na altura que eu quero. E é só encapar, imprimir com os papéis adesivos da Paint Color. São papéis fotográficos maravilhosos, com secagem rápida. E como vocês podem perceber, fica perfeita a impressão. É só encapar aí. Eu encapei também a parte de dentro. E aí agora a gente vai destacar a sereia. Todos os desenhos que eu tô usando aqui eu vou disponibilizar pra vocês aqui na descrição do vídeo. Colei um EVA com glitter. E agora eu tô usando aqui um palito de churrasco e uma tirinha de EVA com glitter. E vamos enfeitar esse palito rodando o EVA em volta dele. Simples assim. Agora é só colar. Eu tô usando cola instantânea. E um pedacinho também de EVA mais larguinho. A gente vai enrolar aí em volta dessa ponta pra poder prender lá embaixo na caixinha. Se vocês ainda não seguem a gente nas redes sociais, aproveita e segue a gente por lá pra ficar por dentro de várias novidades. Agora cola também o palitinho na sereia. E vamos colar esse palitinho dentro da caixinha. Essa caixinha você pode colocar balas, um papel de bala na carada azul. Olha que lindo que não vai ficar. Gostaram dessa ideia? Deixa um like aqui pra mim. E pra segunda ideia, eu vou fazer uma concha também com a caixinha. Você pode usar outro tipo de caixa também, se vocês quiserem. E aqui é um contact espelhado. E aqui eu vou cortar a concha de todos os pedacinhos separadamente. Pra no fundo ficar aparecendo o espelhado. E é só colar. Simples, desta forma. A caixinha também eu cortei. E encapei. O meio não é necessário encapar. Então eu encapei com um pedacinho aí. E é só colar as laterais. E tá pronto. Você também pode colocar balas, docinhos, o que você quiser aí dentro. E agora a última ideia. Eu usei uma caixinha de remédio maior. É só colar todos os adesivos. E essas imagens eu vou deixar aqui pra vocês. Cola na caixinha. Monta ela. O rabo da sereia eu optei em cortar no glitter também. EVA com glitter. Mas também vai estar no molde aqui. A cauda azul. Eu quis fazer um pouco diferente. E as escamas eu quis dar um charme a mais. Usando essa embalagem de comprimido. Já que o desafio entre eu e a Poli era usar caixas de remédio. Embalagem de remédio. Então eu tô usando aqui as cápsulas. As embalagens. E botei um brilhozinho por dentro. E é só colar aí. Então dá um efeito bem legal. Se você não tiver, não tem problema. Já está pronto. Independente da embalagem aí de comprimido. E é dessa forma aí. Só colar. E o que vocês acharam dessas ideias? Conta aqui pra mim quais as ideias que vocês gostaram. Qual foi a sua preferida. E se você chegou aqui até o final do vídeo. Deixa pra mim aqui um emoji de sereia. E eu vou saber que você acompanhou a gente até agora. Eu estou encantada. Adorei todas as ideias. Quando acabar aqui, corre lá pra ver o que a Poli fez. A Poli deu três ideias de unicórnio. Usando também embalagens de remédio. Um beijo e até o próximo vídeo. Fiquem com a Pathy. Então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você não pintou esse like ainda de azul. Deixa ele aí bem azul pra mim. E não deixa de passar lá no canal da Poli. Pra ver as três ideias de unicórnio que ela fez. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.